Ele vai jogar na Marcela Vamos chapa! Vai bater! Vai bater! Vai! Vai bater! A menina colada nela, ela não tá vendo. A chegada da prova de 10 km. Tem menina do lado dela. Parabéns aos campeões! Parabéns às campeãs! Agora eles tem que olhar aquela chegada ali, ó. Falar que não dobrou, vai acontecer de zero. Vai, tá? Vai dar até a corte.